Viracopos registrou alta na movimentação. O Aeroporto Internacional de Viracopos registrou alta de quase 140% na movimentação de passageiros em julho em relação ao mesmo mês do ano passado. Pela primeira vez em um ano e meio, o terminal recebeu mais de 900 mil passageiros dentro de um mês. É o quinto mês de alta em relação ao período anterior. Nos sete primeiros meses deste ano, a alta na movimentação foi de mais de 50%. Em relação ao período anterior à pandemia, os índices ainda estão abaixo.